de bem com o pão Voltamos irmãos aqui para o nosso terceiro bloco do programa de hoje aqui conversando com a irmã Janaína da cidade de Campo Bom Janaína falamos muito sobre os materiais que você está estudando, tudo aquilo que você está conhecendo mas faltou aquela pergunta né, como é que a irmã Janaína descobriu né, a igreja do Senhor Jesus Cristo para começar a frequentar aí a igreja né Verdade, foi bem assim interessante porque eu não vi a necessidade assim né, de estar frequentando né, queria conhecer tanta coisa assim né, no mundo e fazer tanta coisa né, tinha tantos planos né e aí quando eu vi assim a minha irmã né, através assim das tribulações que ela teve né, ela foi atraída né, e daí eu comecei a ver assim esse movimento na vida dela né, algo assim né, foi tremendo assim né, e foi tudo muito rápido né, pela entrega dela né, então assim aquilo comecei a achar interessante né, pra ela né, e aí nesse mover né, ela sempre né, até então assim foi movendo né, até ela abriu o grupo familiar na casa dela né, e aí ela sempre me convidava né, e eu disse, mas eu não tinha porquê né, se eu fosse eu ia ir por ela né, porque ela estava convidando né, mas eu não sentia vontade né, e também já tinha ido, mas não, não entendia o que os irmãos estavam falando né, né, aquilo era muito distante pra mim né, então assim, quando eu vi né, as tribulações foram vindo né, foi apertando né, então assim, até que um dia né, eu senti vontade de ir né, e fui, e quando eu vi assim, eu senti algo assim muito bom lá, e senti a paz né, do Senhor, e aí comecei a ver né, nem tinha igreja ainda né, do Senhor né, não era aqui, era em outro local né, ainda eram poucos membros né, e aí eu peguei e fui, achei legal né, e as gurias começaram a ir na escolinha né, não era uma escolinha ainda assim, bem né, formada né, então assim, era só um espaço pra elas poderem ficar distraídas, pra mim poder né, tá escutando ali né, elas tinham dois aninhos, e foi bom, foi benção né, eu experimentei né, e aí até que assim, fui pedir né, pedir oração né, o irmão foi fazer pra mim né, e ele disse pra mim que eu tinha que me batizar, quando ele me falou que eu tinha que me batizar, eu fiz assim pra ele né, mas por dentro né, aquilo me queimou, eu disse, mas nunca mais que eu piso meu pé aqui né, porque como é que querem né, que eu me batize né, se nem é isso que eu vim fazer, eu vim aqui porque eu quero me sentir bem né, e aí foi isso que realmente né, a partir dali eu disse, bah senhora, é tudo muito bom né, sem saber confessei né, pro Senhor né, na minha casa né, é muito bom né, aquele lugar lá, me sentir bem né, minhas filhas também, eu vi que elas gostaram né, mas não é isso que eu quero pra mim né, tem muita coisa né, que eu tenho que fazer ainda né, e daí me envolver com essas coisas né, não é isso que eu quero, e aí até lá, deu sete anos de muita assim né, felicidade né, mas muita tribulação na verdade né, muita coisa assim né, que o Senhor precisava consertar em mim né, na minha vida né, na minha vida familiar né, né, então a partir dali, eu vi assim, e aí, só que nesse momento, em que eu disse pro Senhor que eu não queria, eu tava sempre encontrando os irmãos né, eu entrava no ônibus e encontrava né, o pastor e a irmã Olíria, aí né, ia fazer uma coisa de uma irmã e ia lá, ai não esquece né, essa semana tem grupo né, e tem o culto né, sempre me falando né, sempre me botando por dentro né, testemunhando o que que tava acontecendo na igreja do Senhor Jesus em Campo Bom, e eu, ah, escutava ela né, mas aquilo, só que de certa forma, nesse tempo, que eu não quis, eu sempre fiquei por dentro, na verdade né. Ou seja, os crentes não te davam folga de jeito de maneira. E foi assim né, assim, muito interessante, porque aquilo me chamava atenção né, porque que eu tava sempre ainda sabendo aquelas coisas, mesmo não querendo ir né, só que daí teve um dia né, que eu tava assim, muito né, eu via, tipo, todos os meus planos não tavam, não deram certo, eu tava desanimada né, e aí uma tristeza assim, muito grande, me lembrei que tinha um grupo familiar na casa da minha irmã né, tanto que ela convidava, convidava né, aí até que um dia eu disse, não, mas é pra lá que eu vou né, porque eu acho que é o único lugar agora que eu tenho pra, pra assim né, ver o que que tá acontecendo né, e aí eu fui, e a partir daquele momento que eu fui ali né, eu senti que era aquilo ali que eu deveria começar a fazer e a seguir né, o Senhor né, e aí foi uma benção né, porque na verdade, depois eu descobri o que, porque quando nós saía né, eu e meu marido nós saía, ia pra uma festa, uma coisa, as meninas ficavam com a minha irmã, quando as gurias ficavam com a minha irmã, ela dava o ensinamento do Senhor, elas participavam do grupo familiar, elas oravam né, iam pra escolinha, tinha aquele ensino ali né, as irmãs ensinavam elas a orar por nós né, então eu vi aquele mover delas dentro de casa, que elas faziam alguma coisa, ai perdão mãe, ai mãe, perdão, ai mas que coisa chata esse negócio do perdão, minha filha pede desculpa, não precisa, não precisa tanto, esse negócio de perdão aí, xinguei, repreendi elas né, e elas né, ficaram até confusas né, mas, é, então assim, como os irmãos ensinavam que elas tinham que orar por nós né, eu creio assim, que tava tudo na direção do Senhor né, nós cada vez mais nos expondo na frente delas né, e elas vendo né, na verdade quem foi primeiro foi elas né, então a partir dali, eu comecei aquilo, ainda me chamava atenção né, mas aí tudo certo, começamos aí no grupo né, e assim foi uma benção, mas, pra mim conseguir vencer dentro da minha casa né, o Senhor começou a me mostrar, que era só através da oração, porque eu ia pros cultos, ia pros grupos familiares, e era uma benção lá né, ai era muito bom, e o Senhor falava, tinha paz, quando eu ia pra dentro de casa, não tinha aquele mesmo espírito né, eram espíritos ao contrário daqueles né, tinha a televisão, tinha outras coisas né, então eu comecei a ver como é que eu vou colocar, como é que eu vou fazer uma coisa, ligar com a outra né, então assim, através das terapias, comecei a fazer terapia também né, eu não enxergava né, a terapia como algo espiritual, eu via que era alguma coisa que as pessoas só queriam saber da minha vida, e eu não queria falar da minha vida particular pra ninguém né, então, até que assim né, a irmã colocou pra mim né, uma vez que eu tinha que fazer terapia, tinha que começar a falar né, porque nos grupos não era o suficiente ainda né, e aí eu peguei e, ai a irmã quer saber da minha vida né, aí até que teve uma vez que eu fui né, três situações, eu fui, eu fui dar, Deus abençoe ali pra minha irmã né, e aí pisei no pé dela, aí depois de novo, aí depois de novo eu disse, não irmã, tem alguma coisa errada, por que que eu piso tanto no teu pé né, porque o Senhor queria né, aí eu comecei a orar e por que que eu piso tanto no pé da irmã né, e o Senhor assim começou a me mostrar né, que eu tava vendo a irmã e não era isso que o Senhor queria, o Senhor queria que enxergasse o Cristo através dela né, então assim, aí eu comecei a dar atenção né, pra fazer a terapia né, e aí a partir dali, eu comecei a guerrear né, contra aqueles espíritos né, pra conseguir ter a libertação dentro da minha casa, e aí eu comecei a ver melhor esse negócio, porque assim ó, antes de nós começar a terapia, a irmã fazia uma oração, e eu sou muito assim né, tenho assim agora conseguido me libertar, mas eu sou uma pessoa muito fechada, e aí eu comecei a ver assim, que quando eu via a irmã fazer aquela oração, mudava o ambiente, mudava algo, porque eu via tudo aquilo natural, eu comecei, começava a falar, sair espontaneamente pra fora né, e aí a gente lia a palavra ali, aí quando eu via eu começava a falar e falar e falar né, e quando eu via eu disse, não, mas pera aí, tem algo assim fora né, aí depois a irmã fazia uma oração ali pra terminar, e aí eu ia, e através daquela oração eu ia, continuava ainda em movimento né, daquilo, tudo que foi falado, tudo aquilo continuava trabalhando, então o que que aconteceu, eu vi a necessidade da oração, e a partir dali eu peguei o livro da oração e comecei a ver o que que tinha né, e o pastor falando né, colocando né, a oração, precisamos orar né, o senhor precisa levantar né, pessoas aqui nessa cidade, o senhor né, daí eu comecei a ver, tá, mas assim, um simples convite, assim como eu demorei os sete anos pra vir, assim vai ser também com todas as pessoas que eu convidar, se eu não tiver orando por elas, porque enquanto eu estava assim lá na minha vida, e não estava assim querendo o que o senhor mostrava, eu, os irmãos estavam orando por mim né, a minha irmã estava orando por mim, ele pedindo para os irmãos a oração ali né, e o senhor foi movendo até que eu viesse, então quantas mais outras pessoas com propósitos que o senhor precisa levantar a igreja aqui, precisam de oração pra entender isso né, então eu comecei a ver e falar as coisas dentro de casa né, colocava alguma coisa pra alguém, as minhas palavras elas não valem né, elas não estão valendo né, eu não tenho esse, como é que eu vou colocar, ah, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse né, se o espírito não estiver dentro de mim, e como descobrir isso né, é muito né, a oração é o trilho né, a oração é o trilho né, tu precisa ter primeiro né, saber ali a ter estratégia da oração, pra que o senhor comece a mover isso, porque assim, como é que, imagina quantas outras pessoas aqui, tem o potencial pra vir aqui, através de pessoas que eu nem conheço talvez, vão conseguir trazer libertação pra mim, e assim vai indo né, então assim eu vi como é importante a oração no princípio de tudo, e comecei a ver, a irmã, pra gente começar a fazer a terapia, era uma, eu fazia no meu intervalo, era o único horário que eu tinha né, e aí eu comecei a ver assim né, a igreja do senhor não tinha, não tinha um carro, e os irmãos se deslocavam muito pra vários lugares né, pra fazer os trabalhos do senhor né, e era de bicicleta, era de motinho, era de a pé né, e aí eu vi assim, nossa senhor, nossa, mas como é necessário né, um carro, imagina né, se tivesse, era de ônibus né, então como, como a igreja assim, tá necessitando né, de um veículo né, e comecei a orar, e a esperar, e a ver como é que funciona a estratégia da oração, e quando eu vi, eu cheguei um dia na igreja, e eu vi aquele carro, eu disse, não peraí né, mas é assim que funciona, se a gente souber a direção da oração né, então assim, ali a gente vai vendo esse mover do senhor, a gente começa a ficar assim, apaixonado, cada vez mais apaixonado né, e assim eu comecei a ver dentro da minha casa né, porque quando eu tinha assim, o meu interesse na oração, e quando tinha assim, a minha vontade na oração não funcionava, mas quando eu começava a orar pelas coisas, pela obra, e pro senhor acrescentar as coisas, no que era necessário, pra obra dele, pra glória dele, então tinha um movimento, e o que era pra mim, o senhor ia colocando né, então eu comecei a ver assim, que aquilo era tremendo, que quando eu falava, não funcionava muito, se eu não tinha né, mas se eu orasse antes, e tivesse a estratégia ali, pro senhor tá cuidando de todas as coisas ali, pra que tivesse, aquele objetivo ali da oração, e os irmãos orando, e quando o irmão pede oração, se a gente tiver todos orando junto, aí eu comecei a ver, nossa teve muitas formas assim, que eu vi de como o senhor coloca as coisas na casa dele, a ordem, se a gente tiver, vendo a vontade dele, e prestando atenção né, o que que é necessário pro senhor mover essa obra aqui, né, a cidade de Campo Bom não tinha os exércitos né, nossa nós tínhamos várias mulheres dentro da igreja né, e o irmão falava né, nós temos que orar pelos varões, nós temos que orar pelos varões né, e não tinha né, era só as irmã né, não tinha, até que então né, comecei a pensar, mas por que né, essa oração pelos varões, por que essa necessidade né, e aí eu comecei a ver né, de como as famílias estavam sendo afetadas né, de como assim faltava aquela formação assim, as famílias dentro da igreja se fortalecerem, pra que começasse a ser construída a obra do senhor né, e aí quando assim eu fui vendo assim né, eu disse, ai senhor, da minha vida eu não sei mais do que que vai ser, eu não sei mais, eu não tinha controle das situações, eu não tinha controle de que que tava acontecendo dentro da minha casa, mas só que o que eu vi assim, certo e concreto, era a obra dele acontecendo, e aí eu comecei a orar em cima disso né, a prestar atenção assim, no que que é fazer assim, essa oração pra levantar os exércitos dentro da cidade de Campo Bom, e aí um dia eu cheguei aqui dentro da igreja, quando eu cheguei ali dentro né, o senhor já tinha né, movimentado né, pra abrir, pra levantar os exércitos né, e quando eu cheguei aqui dentro da igreja né, era pra ser uma reunião, e eu confundi, e não era pra mim vir né, mas só que como eu tava orando, eu creio que tava tudo certo né, quando eu cheguei aqui dentro da igreja, e eu vi né, era os casais assim né, os exércitos juntos ali né, os casais tudo aqui numa roda assim, eu vi aquele, nossa eu sentia assim, algo desse meu senhor Jesus, eu sentia assim, muito a presença do senhor aqui dentro né, e vi assim o quanto, quanto a obra dele é importante né, e eu comecei a ver e disse, nossa senhor né, eu não tenho, eu não sei o que que vai ser da minha vida, e da minha família né, porque eu tava assim com muitas, muitas tribulações né, mas essas pessoas que tão aqui, que tavam né, era a minha oração que eu fazia no momento né, essas pessoas que estão aqui, nessa roda, essas famílias aqui, elas tão se levantando, elas tão querendo fazer uma obra né, aqui nessa cidade né, e não vai ser nada fácil né, muita coisa vai se levantar, então se há alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa orar, porque não foi a toa que o senhor me trouxe aqui né, que eu esteja conseguindo orar por eles, pra que esse exército venha se fortalecer na cidade de Campo Bom né, e foi uma benção assim né, a unção do senhor desceu naquele momento né, e ali eu vi mais, mais um mover do senhor né, a levantando os exércitos, do que algo que nós estávamos falando, há pouco tempo atrás, e o senhor a levantando, então isso assim, dá um ânimo assim, porque tu vê que as coisas do senhor vão sendo movidas, e que a gente não tem um entendimento do que que é bom pra gente, e o que que não é, a gente acha, a gente é muito, tem um pensamento muito pequeno assim né, então assim, foi uma benção assim, e esse mover assim, tem sido assim, é oração né, oração pra que o senhor venha mover, e o senhor tem aberto né, o senhor tem movido muita coisa né, a obra não está parada né, desde o início né, de quando eu cheguei na igreja do senhor, e até agora, o senhor vem colocando a casa dele em ordem né, e trazendo as pessoas necessárias, pra que venha crescer né, aqui, a igreja de Campo Bom né, que benção, nós aí conversando com a irmã Janaína, olha, falou muitos materiais aqui, sobre a oração né, a irmã Janaína falou, tem aqui um material que falou dos exércitos, que a gente pode ter, buscar uma ampliação maior, que são os exércitos, como é que funciona, aí você tem um material lá, exércitos e tribos, à disposição também na editora Vento Sul né, e esse livro, a oração, maravilhoso que nós temos aí, uma direção do senhor, nos ensina, como orar, para que orar né, e como é que funciona, a gente sabia a diferença também, de súplica, intercessão e oração, que nem trouxe a irmã né, quando orava pelas causas de Deus, pelas causas do corpo de Cristo, pelas causas do reino, se efetivava assim, com uma velocidade enorme, claro que o senhor também atende, as nossas súplicas, que é de acordo com os meus quereres, meus anseios, mas está tudo aí, tudo revelado para a gente já, através desses, maravilhosos materiais, da editora Vento Sul, que vocês estão vendo aqui, atrás da gente, Janaína, obrigado aqui, pela participação com a gente viu, amém, Deus abençoe os irmãos, espero que eu possa ter, trazido algo, para edificar os irmãos, amém, que benção, ficamos por aqui, e até o próximo programa, TV Menorá, apresentou, Música, 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 Te bem com o pão, Música,